Fala meus queridos, beleza? Que polêmica essa né? Muitas pessoas aí até estão entrando em contato comigo perguntando sobre o que eu acho, se a Uber vai sair ou não, por causa da fala do ministro, que diz bem assim Se a Uber não gostar do nosso processo de formalização, sinto muito, afirma o ministro do trabalho, Luiz Marinho E ele ainda considera fundamental a definição de um enquadramento na atividade, tá? Não diz qual é esse processo de formalização, nem qual esse enquadramento a princípio aqui na reportagem Mas eles querem aí fazer uma regulamentação, e uma regulamentação que muitas das vezes não ajuda o motorista de aplicativo Eu vou dar aqui também minha opinião sobre a saída da Uber ou não, tá? Mas a única coisa que eles sabem fazer é atrapalhar o bom andamento do serviço, que não tem nada de bom, né? Poderia sim melhorar, mas infelizmente a Uber tem vacalhado e muito com o nosso trabalho Precisa sim uma regulamentação? Sim, justa Não uma regulamentação feita de qualquer jeito, feito por quem não entende nada do trabalho, tá? Por isso seria fundamental com que os motoristas de aplicativo tivessem colocado pelo menos um motorista lá Como deputado federal, independente se fosse daqui do Rio, São Paulo, Florianópolis, Minas, Bahia Independentemente, cara, tínhamos que ter um representante para lutar por nós Para lutar, para estar junto nessa regulamentação, para tentar fazer algo de melhor Porque de ruim, já basta a Uber do jeito que tá E aí quando o governo mete a mão, sem ter um representante, prejudica e muito o nosso serviço Por quê? Além deles colocarem mais cobrança em cima da gente, mais jugo em cima da nossa carcunda Querem cobrar, né? Um dinheiro Querem que a gente, ainda se bobear, financie a situação de sindicato Que pra mim, sindicato não serve pra nada, a não ser arrancar dinheiro nosso que estamos trabalhando E eles ficarem sentados dentro de uma sala de ar-condicionado Batendo asinha, sem fazer porcaria nenhuma para nós motoristas de aplicativo Agora, minha opinião sobre a saída ou não dos aplicativos aqui do Brasil Pra mim, não sai Não sai Por quê? Porque aqui no Brasil é a mina de ouro dos aplicativos Principalmente da Uber, tá? É a mina de ouro da Uber Então ela não sai E como ela não saiu de outros países, apesar de países de primeiro mundo Onde ninguém pensa em lesar ninguém Mas sim ajudar Porque eu acredito que tantos vereadores como os deputados Eles devem ficar nos seus gabinetes assim O que a gente vai fazer? Aí alguém dá uma ideia Pum, vamos fazer assim Falei, calma aí Mas isso é pra ajudar eles? Não, não, não Pra ajudar não, cara Pô, pensa Pra ajudar não Tem que ser pra atrapalhar Tem que ser pra prejudicar Os únicos que são Que pode ser beneficiado Somos nós Eu acho que é assim que eles pensam Né? Isso aqui no Brasil País de terceiro mundo Onde a corrupção opera Tá? Essa é uma opinião minha Tá? Não sei a sua Gostaria muito de ouvir a sua opinião Aqui nos comentários E aí Ela não saiu de lá Eu acredito que daqui não saia Tá? Eu acredito que não saia Eu espero que agora em 2024 Os motoristas de aplicativos Entendam que precisamos colocar Pelo menos no mínimo Um vereador lá Sentado lá Pra lutar por nós Né? Então é isso aí, galera Eu não consigo entender O que que passa na cabeça Desses caras aí Pra tentar prejudicar Os motoristas de aplicativos Né? Mas como eu falei Eu acho que eles pensam só Em prejudicar Em ajudar Um, um Vai ajudar Um, um Não pode Então é isso aí Minha opinião Agora Eu fiquei indignado, né? Com essa Essa fala dele aqui Que É Se não gostou Se a Ubi não gostar Do nosso processo Que saia E aí? O problema Não vai ser dele Porque ele já está Na sua vida Tranquila Ganha uma baba Não depende mais De nada De nada Pra viver Né? Enquanto nós Motoristas de aplicativo Precisamos aí Estar De 12 A 15 horas Na pista Direto Pagando um combustível caro Demais da conta Muitas das vezes É Sem comer Sem ter lugar Pra ir no banheiro E aí, irmão A gente Perde O aplicativo Dá ruim Ruim Está com os aplicativos Sem ele Pior ainda Pior ainda Tá? Então é isso aí Minha opinião Gostaria muito De saber a sua opinião também Se puder Deixe aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho E me segue lá no Instagram É Arroba Denis de Paula Oficial Tamo junto Tchau